Olha a animação Olá mundo! Claro que sim, me espalha sim Minha galera linda do meu coração Mais um vídeo no canal com todo amor e carinho Erra, peidou? Ah, esqueci! Hoje eu trouxe minha convidada Especial amiga pra quem não conhece Claro, quem todo mundo conhece Todo mundo conhece, lógico, se não conhecer vai dar na cara De quem não conhece, né? Hoje a gente vai gravar o desafio Da roleta misteriosa E o que consiste esse desafio? Explica aí Amiga! Rodar a roleta E? Deu que dá Melhor explicação A gente instalou um aplicativo No celular, ela tem dela aqui Também, e o que eu coloquei aqui Agora foi minha barriga E eu coloquei vários itens De maquiagem, como pó compacto Pó solto, corretivo, essas coisas E a gente vai rodar a roleta E ver no que vai dar Cada uma vai ter dez... Como é que eu posso dizer? Itens Dez itens, isso Muito obrigada, amiga Sou péssima pra explicar de coisa Supondo que na primeira rodada de pó A gente vai aplicar o pó E na segunda rodada de base A gente vai ter que aplicar a base Pocimando o pó Enfim, vocês vão ver no decorrer do vídeo Que eu não sei explicar nada Antes da gente começar Tu clica no gostei já no início do vídeo Pra me deixar feliz E pra amiga voltar, né amiga? Claro E se você tá novo aqui no canal Seja muito bem-vindo ou bem-vinda E se inscreve no botão E inscreve-se aqui embaixo Clicando nele automaticamente Tu começa a fazer parte Da nossa galera maravilhosa Não esqueça de ativar o sininho Pra receber as notificações Que eu vou postar vídeo novo aqui no canal E me seguir lá no Instagram ArrobaJéssica Só não se tá te esperando por lá Ai, voltou E é isso, vamos começar Tá focando só na amiga Mas pra ver Minha câmera está Tá, vamos lá começar A gente vai rodar a roleta juntas E é isso O que der vai dar Madeira, junto Desse bem, desse bem Amiga, é junto Vamos de novo Que a amiga não entendeu a brincadeira É junto É agora Sai Seja gostinho Tá Um, dois, três É gostei dessa musiquinha Sombra colorida na pálpebra O meu deu básico, pincel Sombra colorida na pálpebra Então vamos lá Amiga, vai então aplicar Sombra colorida na pálpebra Sabe que é pálpebra, né Todinha isso daqui Você vai aplicar a sombra Só tô falando É a pálpebra mesmo É isso aqui Isso aqui, amiga O bago do olho O bago do olho E eu vou aplicar a base por todo o rosto Eu não quero essa base Quero o olho por causa da amiga Vou pegar aqui a base que a amiga vai usar É que é a mesma Aqui, amiga E eu vou aplicar a base com o pincel Com o pincel Com o pincel ou com a mão Com o pincel ou com a mão Onde é o bago do olho, né É O meu é base com o pincel, né É Pega um pincel aí e espalha a sua sombra Tem que ser uma sombra bem colorida Bem tcham Pra poder... Tá focando agora Não tá focando esse bagulho Enfim, ó Tô espalhando aqui a minha base É o bago do olho Que sombra você tá aplicando, amiga? Uma coisa meio chifrinha Qual é a cor? Colorida Colorida A gente já sabe que a amiga Laranja Laranja A amiga não sabe as cores Sei, amiga, mas deu um branco Tem uma mosca no lado aqui Tem Cuidado pra não te pegar As moscas me perseguem nos meus vídeos Vocês não têm noção É raro eu gravar um vídeo E não ter uma mosca me perturbando Agora já fomos... A gente tem que contar, amiga Quantos produtos a gente já usou Vamos separar aqui Base e amiga sombra Só separar pra cá Só pra gente ter noção De quantas rodadas a gente já fez Porque eles são todo 10 Vamos lá pra segunda rodada Um, dois, três e foi Dois, três e go O que é que será? Batom nude Sombra neutra na... O meu é batom nude Então você vai ter que jogar uma sombra por cima dessa que você aplicou Uma sombra neutra Que sombra? Que sombra? Ó, tá aqui, ó Paleta neutra pra ela Você escolhe a cor que você quiser Neutra é um tom Um tom assim neutro Boa explicação Eu vou aplicar então Ai, meu Deus Eu tô gostando desse desafio Batom nude Vou usar o Brenda Da Bruna Cavallis Aqui, ó Maravilhoso, ó Hum, o bocão calidinha, né? E a amiga vai... Ah, olha a maquiagem Tá nem focando em você, amiga Olha a imensão que eu já ia aplicar rímel com o botão Meu bocão calidinha está formado Pronto Amiga, você tá aplicando que sombra? Essa? Essa aqui, ó Esse tom de marrom aqui, ó Que não tem nome? Não tem É marrom Mas a paleta é aquela da Belle Angel De sombras neutras Tcharam! Bora dar um foco na cara da amiga? Vem cá, amiga Só pra gente focar Fecha o olho Ai, faz sedução Faz Não aguento selecionar, amiga Tá Dois itens já Dois, dois Faltam quantos? Oito Oito Mulher Três Dois Um Ai, meu Deus Batom nude Não, amiga Preenche a sobrancelha É o quê? Preenche a sobrancelha O meu é batom nude Ou seja Vou ter que fazer mais uma camada de batom Misericórdia Preenchei saber que é três lá do meu Três Não tem poder? Preenche a sobrancelha Aqui, ó A paleta pra preencher a sobrancelha Vou mostrar pra ela Porque ela não sabe Tá aqui, ó Essa aqui é a soft Soft Yeah Yeah Não sei Mas é aqui, ó Soft Yeah Bro Da Luizance E eu vou aplicar mais uma camada de Meu nome disso? Batom nude Ficar com um bocão Eu que não tem sobrancelha É bom que aparece a sobrancelha, né? Ah, que é bem ralinha Amiga não usa maquiagem, né? Amiga Ela usava, assim, muito, muito tempo atrás Quando ela era bem mocinha Ela usava blush, batom e sombra E só Daí agora ela não usa maquiagem Só usa quando vem gravar comigo, né? É, amiga É isso Segunda camada de batom aplicado Três Eu tenho que lembrar que são três Deixa eu ver que sexe Tá terrível Já, amiga? Você vai parar pra lá Eu sei Vai Um, dois, três Ai, meu Deus Base com a mão O meu é contornamento e sobrancelhal Ahá Contornamento e sobrancelhal Base Só base e toma Aplica com a mão a base O meu eu vou fazer contornamento e sobrancelhal Que é o famoso delimitar a sobrancelha Que eu falo contornamento e sobrancelhal Mas, ó Aplica o corretivo aqui Ai, meu Deus Já tô aplicando É no cabelo logo Toma ali Nossa, que sedução E a amiga Como? O que tá acontecendo, amiga? E agora vamos espalhar esse contornamento e sobrancelhal, né? Porque a gente aplica, aplica Mas a gente espalha também Com o pincel aqui, ó A sobrancelha vai ficar super marcada Mas É o jogo, não é mesmo? Nossa, que bosta que eu fiz aqui Puta, bosta, imagina Amiga, tá maravilhosa Pronto Nossa, quinta rodada agora Olha a cara da amiga Eu até que tô bacana, assim Tô tudo de boa Dá pra sair bacana, assim, na rua Amiga Vamos lá 3, 2, 1 Sombra neutra na pálpebra e o seu Rímel Rímel O que é rímel, né? Rímel, aquela escovinha que deixa os cílios pretinhos Ela tá tão bem Mas é uma sombra neutra na pálpebra Vamos ver uma sombra bacana Tem rímel aí? Tem nem cabelo, mano Velho assim mesmo, viu? Quando vai ficando velho vai cair tudo o espelho Creda, amiga Tô passando aqui, ó Uma sombra neutra Só na pálpebra aqui, ó Não tem rímel, não tem cabelo Eu arranco Mas por que você arranca? Porque eu tenho casta no olho e eu gosto de arrancar Olha Deixa eu ver Ah, mas deu pra aplicar Rímel, mas deu pra aplicar Não tem rímel aqui Mostra aqui seus olhos Mostra o cílio Eu tenho Tem um pouquinho Mas deu, né? Sexta rodada Vamos lá Um, dois, três e... Corretivo normal E o seu? Pó solto Pó solto Na mina Vai coisar essa, né? Né, vai deixar todo sequinho Meu, corretivo tá pra cá Então eu vou pegar Esquece que você já fez duas vezes Tá, eu vou me basear pela sua Que tá certa Ó Ai, nunca tive tanta sorte no jogo como hoje Meu Deus do céu Tô me sentindo Amiga também, né, amiga? Vamos agora pra sétima rodada Por enquanto eu estou maravilhosa E amiga maravilhosa também Três, dois, um Ai, meu Deus Tá no box nem de ver Não Preenche a sobrancelha E você? Batom nude Batom nude Tô gostando tanto desse jogo Tá tão maravilhoso comigo Olha Tô maravilhosa Tá linda Tô esplêndida Vou preencher aqui, ó A sobrancelha E aí, amiga? Olha como ela faz o batom Lola está um pouquinho tegiada, né? Tem uma mosca voando aqui Ó Porque ela entra na minha boca Vocês estão vendo? Ó Olha ela aqui no espelho Sexo Pega esse pincel escovinha aí pra mim, amiga, por favor Ué? Pincel escovinha Pincel escovinha Não, não, não Como é o nome? Ai É isso aqui? Como é o nome dessa desgraça? Pincel escovinha, né? Escova assim É Vai ficar do duro, né? Esse batom Pai, porque ele vai secando, amiga Pois é, eu gosto daqueles Você gosta de cremoso, né? Tá ficando duro Próximo item Um, dois, três e... Acho que dá sorte fazer essa dancinha Pó solto E o céu? Ah Base com pincel Mais uma camada de base Taca de base nesse rosto Meu senhor Essa base aqui? Essa base Meu Deus Eu vou atacar Qual que é, amiga? Dá pra ver o que ela tá fazendo aí? Desgraça Mais uma Tá, eu vou aplicar aqui, ó Uma camadinha de pó solto Poxa, tá tão bonitinho Nossa, e eu Vou ficar meio branca nesse vídeo Eu aposto de agora Vou pegar o pó da amiga aqui Rapidinho Ó, vou espalhar aqui o meu pó Porque na minha cara aqui Vai sujar toda a minha roupa Mas tudo bem Fiquei meio branca, né? É bom quando aplicar o pó solto Tirar bem o excesso da cara, ó Pronto Terceira camada de base Você toma Tá nem focando em nós Vamos agora para o penúltimo Não, o oitavo Oitavo? Não, nono É, penúltimo item, amiga Você tá um pouco confusa De tanta base Eu reboco aqui na minha cara Vamos lá, amiga Ó, só pra dizer que o celular dela tá aqui embaixo Porque tá carregando, viu? É, não dá pra me mostrar Não Mas tá, tá aqui 3, 2, 1 Vamos na massa Base com a mão A dancinha não deu jeito, amiga Eu não vi o meu Preenchei a sobrancelha Ó, tá O que? Esse negócio aqui? Vai ter que fazer de novo Eu tava tão bonita Pois eu também Essa mosca vai entrar na minha boca Eu não quero mais, amiga Preenchei a sobrancelha Eita, tá caindo tudo Eita, que a bateria já tá piscando Que nem uma louca Vamos lá Mas qual era o meu? Base com a mão Ai, com a mão Ah, me bate Bate Eu não quero mais brincar Põe só um cadinho Tu tá, velha bicha É porque tem que ser rebocando, amiga Meu Deus Hum, você tá linda Eu nunca tive tanta inveja da amiga Ela tá pleníssima, Alô Hum, batom que tá duro na minha boca Hum Põe, amiga Você cansa Eu não quero mais, amiga Tá tão lindinha Olha, tirou tudinho A sobrancelha O bagulho do olho O que é só o bagulho do olho? Me diz Bora Tá amarelinha, amiga Tá amarelão Vocês partem na boca, hein? Pra neutralizar o tom da boca, entendeu? Se for jogar um batom Ele fica a cor real Ah, é Tem a mudança de cor Por causa do tom da boca, entendeu? Acho que eu também usava tão alegre E agora vamos para Nossa última rodada Que vai ser o gran finale O que será que vem? Falta aqui Falta um monte de coisa Falta cílio puxiço É, lágrima dinicone Falta iluminador em gota Diminador Vamos ver agora 3, 2, 1 Não vou nem dançar Mas como tu é braba já Eu tô sexy Autoestima é tudo, né? Cílio puxiço Batom colorido Ah, vai eu falar Cílio puxiço Que maravilha Vai ficar sem batom, amiga Porque tu tirou o negócio Não era pra ter passado a base Mas eu passo na boca Às vezes 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 Eu devia passar Batom colorido Tô dramática Vou aplicar aqui um cílio puxiço Bem lindo Bem pleno E eu vou passar batom colorido Sexo Mais sexo Que eu vou ficar Tcharam Já parecemos o que? Cíliouda E Bocuda Né, amiga? Cílio Cílio Meu cílio tá meio capenga aqui Mas tá aqui Ó Cílio Olha, nem foca em mim Que eu tô tão bonita Que nem foca Foca só na amiga Olha que sedução Dá um foco aqui na cara da amiga Fechou o olho, amiga Agora na minha Misericórdia Não tem nada Só tem base E tem um cílio e sol Que tristeza Eu tava tão alegre Tão feliz com o jogo Pela primeira vez na vida Eu tava me saindo bem no jogo É, mas eu acho que é tua área, né, amiga? Mas olha o que aconteceu Base veio e... Tá bom com tudo É isso, não tenho nem palavras Gostou, amiga? Você sairia assim? Claro que não Ela pensou o 3 segundos Deixa nos comentários pra gente Uma nota aqui Pra nossa maquilagem, né? Se você sairia de mãos dadas Com a gente por aí Ah, com certeza Eu acho que todo mundo sairia Claro que fia A gente tá maravilhosa Bem sexy Se tu não vai embora Sem deixar o meu gostei Se inscrever no meu canal E me seguir lá no Instagram ArrobaJessicaSanzi Quando eu não estiver por aqui Toda trabalhada no rebocamento facial Eu tô por lá Vou deixar pra vocês Sugestão de outros dois vídeos Aqui do lado Pra vocês continuarem aqui No canal comigo E é isso, minha gente Tamo indo embora Bem felizes, sexy E maravilhosos, tá? Porque autoestima é tudo Beijo Tchau Tchau Fecha lá, amiga Tchau, tchau Tchau